Os rebeldes líbios acusam a China e países da Europa de Leste de venderem armas ao regime de Gaddafi, violando as sanções da ONU. O Conselho Nacional de Transição diz ter provas das transações, muitas das quais concretizadas através da vizinha Argélia. Pequim rejeita as acusações. Na frente de combate, prolonga-se o impasse e aumenta a impaciência entre os combatentes insurgentes. As forças rebeldes estão acumuladas à volta de Bani Walid, um dos últimos bastiões das tropas para o Gaddafi, e o assalto à cidade é a opção cada vez mais provável. O correspondente da Euronews, Mustafa Bag, acompanha os rebeldes. Estou num aeroporto militar a leste de Bani Walid, que foi usado pelas forças de Gaddafi para o transporte logístico entre a cidade e Sirte. Desde que foi tomado pelos rebeldes, a ligação entre as duas cidades foi cortada.